Como usar o LinkedIn para gerar negócios e turbinar a sua carreira? Opa, eu sou o Fábio Oliveira e esse é o InsiderCast. Estamos aqui com o André Santos, LinkedIn, Top of Voice, iBest, 20, influenciadores do LinkedIn. Ele escreve para mais de três maracanãs sobre social selling, vendas, employee branding, marca pessoal. Ele tem mais de 37 anos de carreira, mais de 20 anos treinou e mentorou mais de 18 mil pessoas. André, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Ô Fábio, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de bater esse papo com vocês. André, já para esquentar os motores dessa nave mãe, eu queria te fazer a primeira pergunta. O LinkedIn, ele mudou radicalmente a sua vida? E como você descobriu esse seu talento que foi capaz de encher esses quatro estádios do maracanã e engajar e influenciar tantas pessoas diariamente? Olha, eu diria que foi um acaso, mas pensando melhor, eu não acredito em acaso, eu acredito em sincronicidade. Eu comecei a usar o LinkedIn meio de curioso, porque o pessoal falava que a rede tinha mudado. Para mim, era só uma rede para procurar emprego, um currículo virtual. De fato, era, né, Fábio? O LinkedIn tem 18 anos. Se você pensar, lá em 2003, não tinha nem feed o LinkedIn, eram os quadrados assim congelados do seu currículo. E ele mudou muito. E aí, quando eu percebi isso, eu falei, não, preciso entrar aqui para ver o que está acontecendo, né? E tive muita dificuldade no início, porque eu tenho um nome muito raro, né? André Santos. Você sabe quantos André Santos existem no LinkedIn? Chuta aí, Fábio. Mais de 100? 43 mil. Caramba, André! Como você se diferenciou? Pois é, foi uma luta, porque eu digitava ali em cima André Santos e não aparecia na página 1. Aí eu andava, não aparecia na página 2. Aí eu aparecia lá na página 50. Aí eu ficava pensando, bom, se ninguém vai até a página 2 do Google, que dirá até a página 50 do LinkedIn? Então, eu preciso mudar isso. Aí eu comecei a estudar, ler muito sobre o assunto e entender como é que eu ficaria relevante para aparecer, pelo menos, na primeira página do LinkedIn, né? Que é um pouco do que a gente vai conversar aqui. Vou passar para vocês várias dicas que eu uso em mim e que dão certo no LinkedIn. Hoje, o meu sustento vem do LinkedIn. Todos os negócios que eu faço, quem paga os meus boletos, são os negócios que eu faço dentro da plataforma. Então, eu recomendo que todos usem. Nossa, aqui a gente está já coçando as mãos aqui, os ouvidos, para absorver o máximo aí do seu conhecimento, André. E eu aqui não estou sozinho nesse Insidercast. Estou aqui com outros dois amigos de mesa, Clayton Lúcio e a maravilhosa Bá Rodrigues. E aí, Bá, tudo bem? Oi, Fá. Nossa, muito obrigada pelo maravilhoso, maravilhoso Fábio Oliveira. O menino de ouro de ós, a da terra dos pombos. Sejam bem-vindos, Insiders, a mais um Insidercast. Realmente, eu já estou aqui com a curiosidade aguçada, já esperando essas dicas do André, porque, realmente, 43 mil homônimos no LinkedIn não é pouca coisa. E Bárbara Rodrigues existem, não sei se 43 mil, mas existem várias também. Mas a pessoa que eu vou chamar agora, eu acho que quase não tem homônimos. Primeiro, pela grafia do nome. Segundo, pela composição do nome. Já sabem de quem eu estou falando? Ele, o garoto das luzes iluminado, o santista mais globalizado deste mundo. Fiquei sabendo que ele está a caminho de estudar, de fazer IAD. Olha, ele vai ficar ainda mais culto do que ele já é. Ele, o nosso querido, amado, idolatrado, marrom bombom deste Insidercast, Clayton Lúcio. Seja bem-vindo ao Insidercast. E aí, Bárbara, tudo bem? Eu fui pesquisar no LinkedIn agora, enquanto vocês estavam comentando aí dos homôminos, né? Honônimos. Eu estava pesquisando aqui. Cara, eu acho que deve ter uns 10 ou 15, no máximo, Clayton Lúcio, mas assim, com grafias diferentes, né? Clayton Lúcius, Lúcius, Clayton, alguma coisa assim. Então, eu estou bem, pelo menos. Estou ali na primeira página, está legal. Está tranquilo para mim, mas, mesmo na primeira página, eu acho que a gente tem muito a aprender com o André, porque, realmente, né? Super concordo com ele. Se a gente não vai até a página 2 do Google, imagina até a página 50 do LinkedIn. Tipo assim, é praticamente inexistente, né? Essa busca. E, André, ao longo da sua trajetória, provavelmente você teve muitos erros, né? No LinkedIn, mas também acertou muito, né? E, durante esses erros e acertos, você foi descobrindo o seu método que funcionava, né? E virou treinamentos para empresas. E eu queria saber o seguinte. Se você podia, já logo de começo aqui, dar dicas, algumas dicas quase que infalíveis, né? Porque não existe dica infalível, mas transforma ali do infalível para a gente poder turbinar a nossa marca pessoal no LinkedIn. Você poderia ajudar a gente com isso, André? Claro, eu tive que fazer isso, né? Porque, no início do LinkedIn, na verdade, no início do meu uso do LinkedIn, a minha conta, se não me engano, é de 2006. Mas ela ficou hibernada aí por mais ou menos 11 anos, 12 anos, que nem um urso ali dormindo por 11 anos. Quando eu voltei a usar o LinkedIn, eu esbarrei com muitas dificuldades, né? Ninguém aceitava meus pedidos de conexão. Nossa! Eu pedia reunião, ninguém aceitava. Eu gerava conteúdo, ninguém curtia. Eu pedia para minha esposa dar um like lá só para me dar uma moral. Então, às vezes, eu botava uma foto de um grupo, de um treinamento e tal, nem as pessoas da foto curtiam, então era uma coisa bem... Quase joguei a toalha, né? Mas tinha aquela vozinha interior, que uns chamam de intuição, que falava, não, André, insiste mais um pouquinho, calma, paciência, né? Porque a gente quer tudo resultado rápido. Hoje em dia, as pessoas só querem resultados rápidos, atalhos, macetes. Eu não acredito muito nisso. Acredito que tem resultados consistentes e leva um certo tempo. Agora, eu errei muito e posso contar para vocês aqui o que eu errei para vocês não cometerem os mesmos erros, né? Primeiro passo é você ter um perfil completo. O perfil antes, no início do LinkedIn, ele era quase uma cópia do currículo. Era Ctrl-C, Ctrl-V, currículo LinkedIn. Hoje, 18 anos depois, mudou. O seu perfil tem que ser quase uma landing page, uma página de vendas, onde a pessoa bate o olho ali e em 30 segundos ela entende o problema que você resolve, a solução que você entrega, o que você faz. Porque tem uns perfis que você demora muito até entender o que a pessoa faz. E aí tem uma estatística que 92% dos usuários não ficam em perfis incompletos. Eles abandonam, ainda mais hoje, né? Desde o início da pandemia, todo mundo tem muita informação online, né? Tem um overload aí, uma sobrecarga de informação. Então, as pessoas querem tudo mastigado já. Então, se ela entrar no seu perfil, em 30 segundos não ficar claro, o problema que você resolve, como você pode ajudá-la, ela vai lá e abandona. Então, esse foi um grande erro que eu cometi. E aí, quando eu comecei a melhorar o perfil, o perfil tem 17 campos, né? O LinkedIn diz que se você usa bem os 17 campos e preenche, e você tem o perfil campeão, seu perfil pode ser visto até 40 vezes mais do que a média de usuários do LinkedIn. Dá um trabalho danado, mas a boa notícia é que depois que ele fica pronto, você faz aí pequenos ajustes, o seu perfil funciona como uma página de vendas mesmo. Eu recebo dezenas de mensagens por dia em box, como se fosse ali o WhatsApp dentro do LinkedIn, de pessoas que vão até o meu perfil, eu acho interessante e me mandam uma mensagem. Então, eu daria aí essa primeira dica do perfil. Poxa, André, que legal já você falar sobre o perfil campeão. Eu já vi algumas vezes, mas eu não sabia o que significava, né? Então, tem que preencher esses 17 campos. Então, temos todos alguns macetes aí, né? E é exatamente sobre isso que eu queria perguntar para você. Como funciona o LinkedIn por dentro? O que come, o que faz, onde vive? Há muitos segredos, muitos algoritmos, sorte ou outras coisas que não sabemos, ocultas neste funcionamento de LinkedIn? Explica um pouco mais para a gente. Olha, dizem que algoritmo de rede social é que nem caixa preta de avião, né? Difícil, segredo, é que nem fórmula da Coca-Cola. Muito difícil. Todo mundo quer saber como funciona o algoritmo. É realmente as sete chaves, né? Não só do LinkedIn, mas também outras redes sociais. E até porque o algoritmo muda todo dia. Todo dia eles estão mudando o algoritmo. Então, tem dia que o algoritmo está mais simpático, está sorrindo para a gente, a gente faz um post e tem milhares de visualizações. Tem dia que o algoritmo está de mau humor, o post não vai tão bem, faz parte da vida. O algoritmo também tem personalidade própria. Agora, tem algumas informações que o próprio LinkedIn divulga, né? Essa é uma do perfil completo. Ele pode ser visualizado até 40 vezes mais que a média. Se você tiver pelo menos três experiências profissionais completas com mídias anexas, então você pode anexar um PowerPoint, um PDF, um vídeo, projetos que você fez naquela empresa. Então, se você tem pelo menos três experiências completas, seu perfil já pode ser visualizado até 16 vezes mais do que o perfil médio. Então, existe uma correlação entre o grau de completeza ou completude do seu perfil com a sua visualização. Também tem uma outra informação que, quando você tem um perfil completo, os seus posts tendem a engajar mais. Então, pessoas que têm um perfil iniciante, pouco preenchido, os posts, na média, vão engajar menos. Se você tem um perfil mais completo, os posts engajam mais, porque o LinkedIn quer que você tenha um perfil mais completo. Então, tem algumas dicas. Outra dica também, eu não vi nenhuma pesquisa sobre isso, mas eu sou minha própria cobaia, né? Três anos usando o LinkedIn, faça chuva ou faça sol, eu acabei aprendendo algumas coisas na raça aqui. Outra coisa que eu aprendi foi que o tamanho da sua rede importa muito. Se você tem lá mil conexões, duas mil conexões, em média, seus posts vão engajar pouco, porque o LinkedIn vai distribuir o seu conteúdo por um percentual das suas conexões. Então, se você tem, vou dar um exemplo, mil conexões, em média, você vai ter dez curtidas, eu calculo mais ou menos um por cento. Hoje, eu tenho 300 mil, né? São 30 mil conexões, que é o limite, mais 270 mil seguidores. Então, dá 300 mil. Na média, eu tenho um por cento, tenho 3 mil curtidas num post. Claro, tem post que dá 500, tem post que dá... Tive um post aí que passou de 80 mil curtidas, né? E, sei lá, quatro ou cinco milhões de visualizações. Então, é diretamente proporcional ao tamanho da sua rede com o engajamento que você vai ter. Então, eu recomendo que as pessoas aumentem o tamanho da rede. Ah, mas eu vou aceitar todo mundo? Não precisa aceitar todo mundo. Eu aceitava, né? Eu aceitava todo mundo, até estourar meu limite. Mas você não precisa aceitar todo mundo. Você vê quem é o meu público-alvo. Ah, são diretores de tecnologia, CTOs, então, vou convidar essas pessoas. Ah, são... Meu público, por exemplo, quem compra meus treinamentos, minhas mentorias? Normalmente, são diretores comerciais, diretores de RH, diretores de marketing, ou CMOs, e também os CEOs. Então, esse público, eu procurava convidar mais para fazer negócio. Então, é importante. A primeira dica é o perfil, então, o perfil campeão. A segunda dica é cresça a sua base de conexões no LinkedIn de uma forma estratégica, de uma forma que te ajude a fazer negócio, pessoas que te ajudem na carreira, pessoas que você admira, todas elas você pode pedir conexão. para influenciadores, top voices, etc., às vezes, você vai seguir sem pedir a conexão, porque são pessoas que já têm uma rede muito grande e não conseguem mais aceitar. Então, você pode ter a opção de seguir essa pessoa. André, você falou alguns pontos importantes aí do perfil campeão, isso ajuda você a ter mais divulgação do seu perfil. E para quem quer vender mais, quem quer ter um perfil mais atrativo, você falou que tem que completar lá com uma lenda e page, deu essas dicas. E eu até achei interessante em um dos seus posts, você colocou a seguinte frase, né, que vender não é talento, é prática. Então, todo mundo está, é possível vender pelo LinkedIn, porque não, né, você passa essa mensagem com muita veracidade nas redes. E você coloca suas experiências pessoais, inclusive, isso é muito legal. Queria que você desse essa dica para aquele empresário que está ouvindo a gente, empreendedor, que quer expandir a rede, quer vender mais, como você conseguiu. Tem algum, alguns macetes também para isso, além dos que você já falou? Tem. Olha, hoje eu vendo, mas eu era terrível. Se você me botasse no deserto do Saara com água, ninguém comprava. Eu era um péssimo vendedor, porque eu acreditava que o vendedor, ou você já nasce feito, tem esses mitos, né, o vendedor já nasce feito, e não dá para aprender, ou você é, ou você não é, tudo barela. Eu aprendi que dá para... vendas é processo, é um passo a passo que você segue. Quando eu descobri isso, comecei a ler vários livros, estudar, e eu vi, nossa, é um passo a passo. Só que como bom ariano, eu falei, eu preciso testar em mim para ver se funciona. Quando eu testei em mim, eu fechei já o meu primeiro negócio. Falei, então esse negócio de vendas funciona. E aí, olha, pasmem, eu não vendia nada, virei treinador de vendas, porque gostei tanto do negócio que acabei ensinando outras pessoas a vender também. Fiquei há 20 anos dando treinamento de vendas, vendas B2B, vendas complexas, que é a minha especialidade. Quando o LinkedIn entrou na minha vida, há três anos atrás, eu pensei, ué, comecei a fazer vários testes, vários deram errado, outros deram certo, eu acabei desenvolvendo um método. Eu até fiz um post essa semana sobre isso, né? Como é que eu vendo no LinkedIn? A pior coisa que tem é você pedir a conexão para alguém. Bom, primeiro assim, tem gente que já quer me vender no convite, no invite, eu tenho até, eu coleciono, no invite, falou, André, gostaria de me conectar com você para te vender tal produto. Eu comparo a venda a um casamento. Na hora que você vende, você casou. Como é que a pessoa me pede em casamento sem antes, né? Pegar na mão, pedir namoro, depois ter um noivado, vai apresentar para os pais. Não dá para pedir em casamento, porque venda é confiança. Tem uma pesquisa recente que eu li do LinkedIn, onde ele diz que os três maiores fatores de compra pelo cliente. Terceiro, o ROI, retorno sobre investimento. Segundo, preço. Primeiro, confiança. A confiança vale mais que preço e vale mais que ROI. Então, seu produto pode nem ser o mais barato, mas se ele confiar em você, o Santos dele bater com o seu, ele vai lá e compra. Então, isso me marcou muito. A confiança, eu preciso gerar confiança. Então, se eu peço conexão, por exemplo, para você, Fábio, você aceita a minha conexão, passa dois segundos, eu falo, Fábio, eu vendo cursos de LinkedIn, vendo mentoria, quer comprar? Nossa, você vai se sentir até meio traído. Poxa, eu estou dando aqui um voto de confiança, o cara já quer me vender. Então, o primeiro passo é não se afobar. Nós, vendedores, eu me incluo, porque eu sou um, somos muito afoitos, muito ansiosos, quer bater a meta, quer vender. A pessoa sai correndo do outro lado. Eu recebo diariamente abordagens de pessoa querendo, ó, curso de inglês, manutenção de ar-condicionado. Esse dia veio um cara querendo me vender manutenção de ar-condicionado e ele mora no Rio Grande do Norte, né? Eu falei, ué, mas você vai pegar um avião, vai descer aqui no aeroporto de Guarulhos e vai vir até Atibaia para fazer manutenção no meu ar. Aí ele falou, ah, eu não vi que você morar em Atibaia. Não, mas isso não seria interessante você dar uma olhada? Ele falou, ah, não dá tempo, eu tenho aqui que mandar, sei lá, 100 mensagens por dia. E que? Ctrl C, Ctrl V, é. E quantas você fecha, né? Ele falou, quase nenhuma. Então, não seria melhor você mandar menos mensagens personalizadas? Você vai lá, estuda a pessoa, vê o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela escreve. É, não, eu nunca tinha pensado nisso. Então, cada vez menos estão essas abordagens massificadas de vendas, Ctrl C, Ctrl V, só mudando o primeiro nome, às vezes nem isso, né? Esquecem de mudar. Elas estão funcionando, o mailing está funcionando muito pouco, cold call, é, 90% dos decisores em pesquisa recente disseram que não atendem mais telefone, então, o social selling virou aí uma fonte riquíssima para você abordar decisores. Só que não dá para queimar na largada, É importante você pedir a conexão, pergunta como estão as coisas, menciona um post ou artigo que ele escreveu, uma matéria da empresa dele que saiu na mídia, vai conversando, comendo pelas beiradas, né? Como diz o mineiro, em algum momento dessa conversa, que pode ser ali algumas horas depois, ou na semana seguinte, você pode até falar, olha, eu vi que você tem tal problema e eu costumo resolver esses problemas para empresas parecidas com a sua. Faz sentido a gente bater um papo sobre isso? Eu faço isso e deixo a pessoa totalmente à vontade, falar, olha, se não fizer, sem problemas, seguimos interagindo, problema nenhum. se fizer, eu vou ter muito prazer em conversar com você. Dá muito certo isso. Até para falar não, as pessoas falam, poxa, que bom, você tirou o peso das minhas costas. Porque o brasileiro não gosta de falar não, né, Fábio? A gente fica, ah, não quero magoar a pessoa. Então, a gente vai enrolando, enrolando e não fala não. Eu digo que a pior coisa para o vendedor, a melhor coisa para o vendedor é o sim. Depois é o não. E depois é o talvez, o talvez mata, porque você fica fazendo follow-up, fica ali atrás e a coisa não sai. Então, é melhor você falar não do que falar o talvez. Então, resumindo, aborde decisores de forma personalizada. Não dá para ficar a mesma mensagem para todo mundo. Cada um tem uma dor diferente, cada um tem um problema diferente e você tem que oferecer soluções diferentes dependendo daquele momento. E tem momentos, Tem hora que não é momento dele comprar, não adianta se forçar. Então, você tem que sondar muito bem o momento e não ficar forçando a venda, né? Pelo menos é isso que funciona comigo. Sensacional, André. Realmente, você foi falando, a única frase que veio na minha cabeça é vendas é relacionamento. Sem relacionamento você não vende nada. Quer dizer, pode até vender, mas normalmente sempre são produtos de baixo valor agregado, né? E você vai depender muito mais da necessidade da pessoa do que realmente de você ter um argumento convincente e realmente mostrar que seu produto é de qualidade. Realmente, vendas de relacionamento é a chave, né? Você tem que ser amigo do seu prospect e não apenas tentar usar de uma maneira interesseira aquele contato, aquela conexão que você conseguiu. Sensacional. André, pode falar. Você falou uma palavra só, um parêntese, interesseira. Tem uma frase e eu acho que eu li isso no Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas que é da década de 30, né? Sim. Aliás, o Dale Carnegie falou coisas que até hoje são que não é visto, não é lembrado, não seja interesseiro, seja interessante. O que ele falava lá atrás que nem rede social tinha, vale muito para hoje, né? Então, a pior coisa é você fazer ser interesseiro. Então, não seja interesseiro, seja interessante. Exatamente. André, continuando, queria te fazer uma pergunta assim, no sentido agora do perfil do LinkedIn. No LinkedIn existem vários planos de negócios lá que você pode assinar. E eu queria saber o seguinte, né? A gente precisa realmente ter um plano premium ou um plano business ou um plano vendedor lá dentro para ter sucesso na plataforma? É, como diz, o velho sábio depende, depende do seu objetivo. Eu tenho um amigo meu que é presidente de uma escola de educação à distância no Rio de Janeiro e tem 340 mil seguidores. O Richard Vasconcelos é um cara que, nossa, engaja super bem no LinkedIn. A gente virou amigo, né? Por causa do LinkedIn. Ele tem a conta gratuita, ele não tem conta paga nenhuma e ele falou que vai muito bem. Agora, o objetivo dele é compartilhar o conhecimento dele, muita gente segue, ele não precisa. agora, se você tem o objetivo de fazer negócios no LinkedIn ou de turbinar sua marca pessoal também, se você está começando, se você tem pouca gente na sua rede, está começando agora, eu recomendaria, sim, você ter uma conta paga. Por exemplo, se você quer procurar emprego, tenha a conta carreiras onde você pode ter algumas vantagens dessa conta premium, né? A primeira delas, conta carreiras, você pode abordar recrutadores mesmo sendo fora da sua rede, você tem três créditos por mês para fazer isso. Quando você se candidata ao emprego, você aparece na frente, eles falam que você aparece ali mais acima no ranking. Você também sabe quantos por cento de chance você tem de entrar naquela vaga. Ele fala assim, olha, a vaga perde dez competências, você tem sete. Então, você tem 6% de chance de entrar aqui nessa vaga. Não tem alguma outra vantagem que eu acho muito boa é do LinkedIn Learning. É uma plataforma de cursos online do LinkedIn e quem tem a conta premium tem acesso gratuito. São centenas de cursos em vários idiomas. Em português, até uns anos atrás já é muito pouco, hoje tem muito curso bom em português. Você faz o curso, inclusive, quando você termina o curso, o certificado já vai direto para o seu perfil do LinkedIn se você autorizar. Eu acho que é uma boa fazer isso. Muita gente tem elogiado os cursos do LinkedIn Learning. Então, você tem várias vantagens. Outra vantagem é que aparece o selinho dourado de uma conta premium do lado do seu perfil e muita gente se identifica com esse selinho. Gosta de ter o selinho, vê se você tem uma conta premium. Outra vantagem é você vai fazer negócio com uma empresa, você vai no perfil da empresa e tem estatísticas só para quem tem conta premium. fala assim, a empresa está contratando ou está demitindo? Quantas pessoas entraram por área? Tem lá divisão por área. Qual o tempo médio do funcionário naquela empresa? Quantas contratações eles fizeram nos últimos meses? Tanto de gestão quanto de staff. Você tem várias informações interessantes que você pode usar antes de abordar um decisor. Então, eu acho que vale muito a pena sim. e tem inclusive você tem a conta carreiras na casa eu acho que de uns 40 ou 50 reais por mês. Você tem a conta negócios que aí já vai para os 80 mais ou menos 80 reais por mês. Você tem a conta seus navigator que é a minha que eu uso. Essa é bem mais salgada acho que é 299 por mês. Mas ela tem filtros muito poderosos então você pode ah, eu quero falar com C-Level ele já separa quem é C-Level vice-presidente e diretores do segmento financeiro no Brasil de empresas de mil a cinco mil funcionários com pessoas que estão a menos de um ano no cargo porque tem uma estatística que fala que quem está a menos de um ano no cargo quer fazer mudança mais rápido então você pode abordar aí ele vai te mostrar lá ah, atendendo esses teus critérios você tem que falar pode falar com 25 mil pessoas você fala caramba, é 25 mil como é que eu vou falar com 25 mil aí ele tem outros filtros olha, dessas 25 mil duas mil tiveram mudança recente de emprego ou promoção ou mudança de emprego então já tem um motivo para falar dessas 25 mil 8 mil escreveram nos últimos 30 dias no LinkedIn então você já tem motivos genuínos para entrar em contato com essa pessoa então tem muita ferramenta poderosa é uma Ferrari realmente eu recomendo que se tenha a conta a conta paga assim para mim que faço um negócio no LinkedIn é uma mão na roda e faz uma boa diferença e um negócio que você fecha ali já pagou essa conta prêmio para o ano todo boas dicas André agora eu quero mudar um pouco o rumo da prosa daqui a pouco a gente volta para a pauta principal do LinkedIn mas você falou agora há pouco que você mora em Atibaia eu queria te fazer uma pergunta antes da minha pergunta da pauta aqui você já foi tomar um sorvete na sorveteria do Valentim lá na pracinha conheço muito a Atibaia passei muita série de infância em Atibaia 80 eu fui lá agora semana passada agora com a pandemia eu vou não dá mais para ir final de semana eu vou durante a semana quando a pracinha está vazia porque fica em frente a pracinha daquela cidade da matriz total minha madrinha mora atrás da sorveteria do Valentim então ali é maravilhoso e aí os fundadores morreram e os filhos estão tocando a sorveteria e continuam com a mesma qualidade eu amo 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 essa cidade que me encontrei eu sou eu sou nascido no Rio de Janeiro mas eu há 20 há 21 anos eu já moro fora do Rio eu morei 15 anos em São Paulo e 6 aqui em Atibaia e agora sinceramente onde você mora é o que menos importa né porque a gente faz tudo online então daqui não sai da que me tira não Atibaia é uma cidade muito gostosa tem esse clima ainda de interior mas cresceu muito quando eu era criança não tinha nem McDonald's na cidade hoje tem absolutamente tudo e mantém essa tradição essa carinha de cidade no interior qual que é o seu sorvete preferido lá do Valentim André são frutas do bosque olha são frutas vermelhas né morango cereja enfim várias frutas vermelhas que eles chamam de frutas do bosque ou frutas silvestres que é uma receita antiga deles lá da minha esposa é o moço de maracujá que ela ama ali tem tem vários né vários tipos e é um case até legal pra gente falar aqui né no Insidercast porque exatamente o que você falou é uma sorveteria extremamente tradicional de família que resistiu ao tempo e as modernidades e não perdeu a característica e a essência né dela da raiz ali dela bom mas agora vamos para a pergunta Coringa André escolha um número de 1 a 10 e a gente vai te fazer uma pergunta 8 número 8 ele é pouco aparece aqui mas no episódio anterior ao seu apareceu até porque a nossa convidada falou que ele lembra o número do infinito é por isso que eu falei é o André tem essa pegada espiritualizada né ele já deu pitacos aqui pra gente mas eu quero falar com você sobre música qual música você falou que é fã de bossa nova já pra gente aqui no bastidor mas qual música eleva o seu espírito qual que é o estilo musical que mais te conecta com essa tua essência espiritualista olha você sabe que hoje hoje mesmo foi uma que eu ouvi que eu acordei hoje fez um sol maravilhoso aqui acho que no Brasil inteiro né e depois de tanto frio tanta chuva que ninguém aguenta mais eu gostava de frio mas já tô com 50 anos aí eu brinco né depois dos 50 o frio perde a graça a gente quer sol aí eu saí aqui no jardim da minha casa caminhei em volta da casa feliz a minha mulher também os passarinhos cantando os vira-latas brincando e aí eu coloquei uma música que eu há muitos anos não ouvia mas eu senti vontade né podem me chamar de brega mas eu não tô nem aí do Roberto Carlos que se chama assim luz divina né aí ele falava essa luz só pode ser Jesus aí eu ficava cantando andando aqui fora agradecendo por ter saúde agradecendo por ter negócio por ter uma família linda por ter ter teto tem tanta gente morando na rua aí eu comecei a lembrar de tudo que eu tenho que eu tenho não né que é emprestado e comecei a agradecer porque às vezes a gente esquece de agradecer né eu mesmo várias vezes eu falo que saca essa pandemia não aguento mais eu quero uma pizzaria eu quero visitar não sei quem quero encontrar os amigos aí eu lembro de tudo de tudo que eu tenho e que tem tanta gente passando necessidade eu falo eu não posso reclamar é ingratidão eu preciso agradecer aí eu volto reclamo um pouco paro volto pro eixo e agradeço então essas músicas assim que mencionam gratidão Deus Jesus eu amo tudo amo é um tipo de música que me conecta com o espiritual você falou a gente reclama a gente muitas vezes mais pede do que agradece a gente mais reclama do que agradece lógico que você está com saudade de comer uma pizza ali da Frimão nossa quem fala tem a Frimão tem a Sinhar que é muito boa Sinhar Pizzaria e tem a Verate que se chamava Armazém da Pizza você deve ter ido lá se chamava Armazém Muzula pra Verate são pizzas maravilhosas eu tenho lembranças muito boas de Atibaia Atibaia é minha infância assim é uma cidade que eu gosto demais 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 poxa quanta coisa legal viramos aqui gastronômicos também com o Cybercast muito legal e também saber dessa sua espiritualidade também André que é super importante realmente muitas vezes a gente deixa de agradecer coisas tão pequenas na nossa vida até o fato da gente respirar a gente nem lembra de agradecer André a gente quer ter quatro maracanãs também no LinkedIn e o Insider que está ouvindo a gente também quer ter e como que a gente pode André eu sei que isso envolve muito trabalho por trás você é prova disso muito trabalho todo dia você está lá postando conteúdo de qualidade além de ter o perfil campeão preencher todos aqueles campos aqueles 17 campos que você falou do LinkedIn usar as suas estratégias o que é necessário mais para a gente ter esse perfil que engaja como o seu engajo bom Fábio primeiro eu queria até te agradecer por esses quatro maracanãs porque eu nunca tinha pensado nisso Maracanã cabe às 75 mil 78 não sei dá mais ou menos quatro mil caramba quatro maracanãs é muita gente muita gente Atibaia tem 150 mil habitantes então dão duas Atibaia nunca tinha pensado nisso infelizmente eu não consigo lembrar dos 300 mil de nome eu sou muito ruim para nome mas eu sou muito bom para fisionomia por exemplo se eu encontrar com você daqui a 30 anos eu vou lembrar de você pode ter que eu não lembro do nome tomara que eu tira cabelo ainda mas a fisionomia eu lembro então tem várias pessoas que eu interagem no LinkedIn nos meus postos eu vejo a fotinha dela dá até um quentinho no coração parece que eu conheço já a pessoa que a gente troca conversa se eu pudesse chamar os quatro maracanães aqui depois da pandemia na minha na minha chácara como é que eu faço eu acabei desenvolvendo um método de cinco passos eu adoro um método você já deve ter percebido né Fábio eu adoro acho que ele facilita a vida e eu acabei criando um método de cinco passos que eu desenvolvi com base na minha própria com meu próprio aprendizado erros e acertos no LinkedIn então a primeira parte é o perfil como a gente falou o segundo passo é você crescer a sua rede consistentemente então todo dia você manda um pouquinho convida a gente todo dia não adianta você falar assim ah eu vou tirar um dia do mês para fazer isso porque não vai não vai tirar é que nem aprender inglês você tem que todo dia um pouquinho aprender inglês ah quero viajar para Disney ah então todo mês eu vou guardar um pouquinho de dinheiro não adianta você querer fazer de uma vez só então manda um pouquinho de convite por dia do segundo passo terceiro faça interações genuínas sem querer vender nada converse com a pessoa pergunta como é que ela está qual é o momento fala de um post dela ah mas isso aqui é perda de tempo não é perda de tempo vou dar um exemplo ontem mesmo eu fui tomar um café virtual com uma pessoa e aí papo vai papo vem ah me fala André me fala aí o que você faz aí eu falei não mas eu não quero falar porque a gente está aqui só batendo não mas eu quero me fala aí aí o cara comprou a mentoria minha então às vezes você espera faz um networking genuíno e sem querer você vai lá e vende então essas interações são muito importantes você pode fazer interação no post da pessoa comentar curtir ou você pode ir lá no inbox e conversar com ela a quarta é conteúdo conteúdo é rei hoje a gente falou do Dale Carnegie quem não é visto não é lembrado então minha recomendação é que vocês escrevam pelo menos duas a três vezes por semana idealmente todo dia porque você vai começar é aquela questão da consistência um pouquinho por dia vão lembrando de você aí passa um tempo o pessoal já espera cadê o post do Fábio que ele fez um hoje ele não fez que hora que vai sair o pessoal já fica esperando o seu post então gerar conteúdo é o quarto sobre o que você quiser falar a liderança tecnologia vendas empoderamento feminino gestão enfim cultura cada um fala de um tema que quer para você ser reconhecido como especialista naquela área eu por exemplo eu tenho três temas que eu falo eu falo de social selling falo de vendas e falo também da minha rotina como é que é trabalhar no home office porque antigamente eu vivia no aeroporto vivia no hotel como é que é trabalhar no home office eu boto rotina uma vez eu fiz o post desse escritório aqui que minha esposa fez que ela é artista plástica Patrícia Amato ela também usa bastante LinkedIn o post para mim a surpresa deu cinco mil curtidas o pessoal adorou o escritório queria saber como é que fazia queria pintar também enfim gerou um monte de inspiração então o conteúdo é legal e o quinto então a gente falou de perfil rede interação conteúdo e o quinto é abordagem personalizada quando você for abordar o decisor não vem com aquele ctrl c ctrl v que não cola tem que ser personalizado vai demorar vai levar tempo só que é muito mais legal e se você quiser vender é muito mais eficaz então se vocês seguirem essa receita de cinco fatos as chances de dar certo com vocês é muito grande porque comigo deu e várias pessoas que eu treino também dá agora dá trabalho dá tem que fazer um pouco por dia não tem milagre André vou fazer só um adendo dessa pergunta tem muitos profissionais executivos que pagam agências ou pessoas para auxiliarem na redação dos textos você acha isso uma estratégia válida ou acaba tirando um pouco da proximidade da originalidade dos textos dos conteúdos desses profissionais é válido sim mas eu não acredito que um texto pronto de uma agência porque assim vamos combinar os jornalistas que trabalham em agências eu conheço vários são muito competentes eles estudaram jornalismo e escrevem como se fosse um texto de uma revista de um jornal então fica um texto assim meio um cara de texto institucional é o que eles sabem fazer né então o que eu recomendo escreva seu próprio texto ah mas eu não tenho tempo não sei o que eu vou terceirizar para uma agência ok terceiriza para a agência mas você tem que dar o seu molho não pode pegar aquele texto pronto e publicar você tem que dar o seu molho tem que botar sua emoção você falaria desse jeito eu tenho uma expressão que você usa diferente uma palavra porque quando você as vezes eu escrevo no linkedin o pessoal fala poxa André eu comecei a ler o texto já vi que era seu então você vai imprimindo o seu jeito de falar expressões que você usa palavras que você usa eu acho que ninguém por melhor que seja profissional ele não consegue a menos que ele conviva com você há muitos anos e já consiga entrar na sua cabeça e ver o seu jeito de falar então mesmo que você terceiriza para alguém escrever para você seja uma agência ou seja um ghostwriter a minha recomendação é que você revisa o texto e coloque o seu molho pessoal pode até ser que você olha o texto e fala não esse aqui está perfeito eu falaria assim mesmo não vou mudar nada ok mas tem que ter esse clima tem que passar eu recebo muitas empresas me chamam dizendo poxa eu tenho que eu tenho que ir para uma agência e até falo a agência mandou bem para caramba no instagram mandou muito bem no facebook mandou muito bem no tiktok mas chegou no linkedin o negócio travou o negócio não anda o negócio fica quadrado porque realmente o linkedin é uma rede que as pessoas esperam uma coisa personalizada ninguém quer interagir com o logotipo não é não é por acaso que publicações de pessoas engajam 20 a 30 vezes mais que publicações de empresas você vê aí a luísa trajano engaja muito mais do que as publicações do próprio magazine luísa as publicações vamos ver do guilherme benchimol da xp engaja muito mais do que as publicações da página da xp é natural isso a gente não quer conversar com o logotipo por mais bonito que ele seja a gente quer conversar com uma pessoa de carne e osso com os problemas com os erros com os acertos a gente quer aprender eu mesmo sigo e aprendo com muitas pessoas então esse molho pessoal é insubstituível então resumindo faça o seu próprio texto se você não tiver condição não tiver tempo e potencializar para alguém revise e coloque a sua essência a sua alma ali dentro do texto para que as pessoas que vão ler elas sintam que é seu e é genuíno que foi você que realmente escreveu André antes de puxar os meninos aqui eu só queria comentar contigo você falou muito dessa coisa de ser personalizado tanto a abordagem como o próprio LinkedIn esse é um movimento que a gente tem visto muito aqui no Insidercast das empresas também e dos profissionais que cada vez mais realmente precisa ser mais humano esse contato essa abordagem essa interação a gente tem uma frase chavão aqui que no final do dia são pessoas lidando com pessoas foi um pouco disso que você tratou e é até o complemento da frase que a gente brinca aqui que todo mundo tem anseio todo mundo tem sonho todo mundo tem vontade independente de cargo independente se é o CEO da empresa se é o presidente do grupo ou se é a moça que faz o café e a gente vê que as relações têm seguido por um caminho de tentar manter o mais próximo possível as pessoas próximas eu acho que isso também pode ser uma pitadinha a mais de tudo isso que você está falando aqui para a gente sobre LinkedIn que é esse fato realmente de lembrar que a gente é ser humano então a humanização também é um fator eu penso assim e vejo pelos Insidercasts que a gente tem ouvido aqui pelos Insiders que a gente tem conversado que é um fator fundamental para fechar um negócio com certeza e não é só no LinkedIn não é para a vida quanto mais virtual quanto mais tecnológico e é um caminho sem volta porque as empresas eu converso com muita gente eles falam olha mesmo depois da vacinação em massa e tudo voltar muita coisa vai continuando online por que o meu vendedor vai sair? pegar marginal fazer uma reunião de manhã uma reunião de tarde ele pode fazer seis, sete reuniões aqui online então muita coisa vai continuar online e muita coisa vai continuar no híbrido tem até um estudo que eu recomendo aí a quem está nos ouvindo chamado cenário de vendas 2021 só você digitar no Google cenário de vendas 2021 LinkedIn foi feito agora em junho se não me engano ele fala mais da metade dos clientes querem continuar comprando online parece que 51% dos vendedores estão satisfeitos com essas abordagens online 48% dos clientes já compraram sem conhecer presencialmente o vendedor então numa boa com isso querem continuar então é uma tendência sem volta só que tem um preço fica tudo muito frio e as pessoas tem eu bato muito nessa tecla do CPF eu faço vários postos falando você não vende para CPF você não compra de CPF ah, mas é de uma empresa não você fala com uma pessoa que trabalha naquela empresa e ela tem o CPF você não compra de CNPJ você compra de CPF se o seu santo não bater com a dela por melhor que seja a empresa você não vai comprar então realmente é CPF com CPF eu posso até trabalhar numa empresa famosa grande conhecida mas na prática eu sou uma pessoa ali dentro eu tenho que inspirar sendo essa pessoa então eu acredito nisso quanto mais digital e virtual mais necessidade de humanização a gente tem porque as pessoas estão sentindo muita falta desse convívio dessa humanização tanto é que essa tendência de contratar micro influenciadores está crescente tem um amigo meu que também é top voice um LinkedIn um Mark Tawil várias marcas contratam ele para ser o garoto de propaganda da Nespresso para falar de não sei o que hoje eu estava vendo as três de Fontenelle no Instagram ela tem um milhão e tantos mil um milhão de seguidores eu acho uma coisa assim aí tem que Fábio tem que converter esse milhão de seguidores das três e não sei quantos maracanães são ela estava vendo um sapato lindíssimo e eu falei olha que eu não entendo nada não ligo para sapato mas era um sapato tão bonito eu falei para minha esposa nossa que sapato bonito da X para que eu fui falar ela já foi lá e comprou na hora o sapato então as empresas estão o que era antes vou investir tanto em mídia em jornal outdoor revista televisão hoje está migrando para os micro influenciadores com o poder de uma Juliette ex-BBB com 35 milhões de seguidores ela veste uma roupa lá e meia hora a roupa esgota todo mundo compra então as pessoas estão realmente migrando para os micro influenciadores em várias redes sociais o Instagram é mais B2C o TikTok também o Facebook também o LinkedIn é fortíssimo no B2B por isso que eu investo ali no LinkedIn e é de forma 100% orgânica que eu faço o LinkedIn para o orgânico é fantástico eu não conheço nenhuma outra rede que entrega tanto no orgânico quanto no LinkedIn então é realmente humanização personalização não dá para enlatar não dá para padronizar tem que ser a pessoa tem que gostar de você ela tem que se identificar com você então você precisa gerar conexão gerar empatia você precisa se mostrar como uma pessoa normal que tem problemas que passa por perrengues porque se você tem pessoas que tem a síndrome de super-homem nossa só conta coisa boa só conta coisa assim parece que não tem nenhum defeito fica estranho até mas não existe gente assim cadê o lado mais vulnerável como diria a Brené Brown a vulnerabilidade é bom mostrar a vulnerabilidade eu quando começava a trabalhar meu pai dizia André não mostra as fraquezas porque isso significa que você não pode ter fraqueza porque vão te derrubar vão puxar seu tapete hoje em dia não é mais assim tudo bem mostrar fraqueza poxa tem influenciadores que eu admiro pra caramba no LinkedIn que fala poxa hoje eu tive um problema e não sei o que então eu resolvi eu falei cara se esse cara mostra as vulnerabilidades o que eu não posso mostrar eu acredito muito na humanização então dentro do LinkedIn e fora do LinkedIn André sensacional isso e você falar que organicamente é uma das melhores redes nossa me deixa isso tão feliz porque realmente a gente aqui no SederCast a gente busca também sempre nos conectar de maneira orgânica e verdadeira com as pessoas então eu acho que o projeto aqui do SederCast ele teve esse início pensando dessa maneira a gente quer dar palco pra pessoas de verdade pra contar suas histórias e também contar um pouco do que elas fazem então é muito legal quando a gente percebe que é uma rede que realmente como eu posso dizer ela patrocina pessoas de verdade ela estimula que as pessoas sejam verdadeiras claro que tem os LinkedIn Disney como a gente já reparou mas essencialmente é uma rede que realmente ajuda as pessoas que são mais verdadeiras que mostra suas vulnerabilidades falando um pouquinho em vulnerabilidade a gente tem uma parte aqui do SederCast que a gente fala sobre os desafios porque assim as conquistas elas sempre são muito vistas pelas pessoas mas quase ninguém sabe os desafios que as pessoas passaram pra chegar naquelas conquistas a gente sabe que você é um cara 100% apaixonado por gente que já treinou muitas pessoas mentorou mais de 18 mil pessoas é pai do Beto marido da Patrícia tem mais de 37 anos de carreira mas assim quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais e principalmente se você pudesse falar André o que que você aprendeu ao superá-los nossa que pergunta boa essa hein dava pra pegar um vinho botar uma música e ficar aqui a noite toda falando acho que o primeiro dos grandes desafios que eu tive foi aos 13 anos eu era um péssimo aluno e meus pais aí de classe média pagando uma escola com muito sacrifício minha mãe falou olha se você não melhorar suas notas eu vou te botar pra trabalhar aí eu falei mãe se eu trabalhar aí que a minha nota vai despencar mesmo porque como é que eu vou trabalhar estudar ao mesmo tempo minha nota não melhorou ela me botou pra trabalhar então foi ser office boy de uma farmácia lá no Rio de Janeiro obrigado né então aí cortou minha mesada porque já não tinha mais condições de pagar e eu ganhava meio salário mínimo que seria hoje aí né uns 500 reais e aí olha aprendi muito porque como eu não tinha mais tempo de estudar tanto eu tinha que estudar onde? no ônibus no metrô na fila do banco na recepção ché de cadeira e minhas notas melhoraram pra caramba e eu aprendi muito sendo office boy né primeiro que qualquer trabalho é digno aprendi a me relacionar com as pessoas aprendi a fazer coisas que eu não sabia não tinha a menor ideia não sabia nem como pagar uma conta na boca do caixa né hoje em dia a gente tem internet mas antigamente não tinha o primeiro desafio foi aos 13 anos me ajudou demais né eu fiz uma uma carreira bem legal a empresas nacionais multinacionais aos 30 anos já virei diretor de empresa e eu tenho certeza que se não fosse a minha mãe me colocando office boy aos 13 anos eu não ia chegar onde eu cheguei nas empresas então foi um aprendizado muito bom segundo aprendizado que eu tive foi quando eu me separei eu sou casado pela segunda vez há 20 anos com a Patrícia Amato né a mulher da minha vida eu até brinco né no meu caso o segundo casamento foi melhor não foi o primeiro e é o segundo dela também mas quando eu me separei em 2000 2002 2001 2002 foi muito difícil né entrei em depressão crise de ansiedade tive pânico então eu já tinha um bom cargo numa grande empresa então foi muito difícil né eu chorava no meio do andar o meu chefe que era o vice-presidente da empresa falava André calma ele também tava no terceiro casamento então ele já tinha muitos conselhos pra me dar calma André não é o fim do mundo me dava me dava conselho vai pra casa hoje não fica aqui e tal e eu recebi muita ajuda aprendi que que as pessoas na hora que você precisa elas ajudam sim e na hora que você mostra né não adianta tentar dizer que ah não tem problema tem problema sim tô vivendo um problemão e eu preciso de ajuda as pessoas ajudam né isso foi muito bom muito importante na minha vida vamos ver o que mais que eu tive de problema bom tive tanto problema na vida que ah quebrei uma vez né eu sempre ficava flertando ah eu sou CLT mas eu quero empreender sempre a mosquinha branca do empreendedorismo ficava sofrendo aqui a primeira vez que eu fui empreender foi em 2008 e eu não sabia que viria uma crise danada lá dos Estados Unidos falaram que aqui ia ser só uma marolinha mas me ferrou né eu os poucos contratos que eu tinha foram cancelados eu entrei numa dívida gigantesca e tive que voltar pro mercado pra pagar 3 anos de dívida e aí depois que eu agora foi empreender de novo mas aí eu já fui mais planejado já peguei uma reserva financeira já foi o que mais aí eu usei o LinkedIn então agora graças a Deus tô dando muito certo tô muito feliz eu amo o que eu faço claro chega sexta-feira eu já tô pelas tabelas já tô querendo descansar né esse negócio que quem trabalha com paixão e amor não cansa é mentira cansa pra caramba mas é um cansaço gostoso que a gente fica feliz né então o empreendedorismo me ensinou muito né como é que você tem resiliência como é que porque assim uma coisa é o teu salário ali pingando todo mês na conta outra coisa você empreender você não sabe tem mês que você fatura tem mês que você não fatura como é que é isso né então mas pra mim foi um grande aprendizado eu acho que foram esses três grandes momentos né 13 anos office boy com 30 anos divórcio e aos 2018 acho que eu tinha 47 né 46 anos começando a usar o LinkedIn empreendendo de novo poxa André quantas coisas legais você compartilhou com a gente hoje não só de LinkedIn mas de vida mesmo né de experiência pessoal de humanização de espiritualidade tantas tantas coisas que realmente dá vontade de pegar aquela garrafa de vinho pedir aquela pizza cada um da sua casa comer a pizza que mais gosta o vinho que mais gosta daquela golada também e continuar esse papo aqui mas infelizmente o nosso episódio tá chegando no fim foram 57 minutos até agora que que passaram como se fossem 5 foi muito legal muito gostoso eu queria que você deixasse o seu recado final e as tuas redes sociais principalmente o teu LinkedIn pra quem ainda não te conhece te conhecer e entrar em contato contigo e fazer aquele convite e aquela aproximação contigo bom minhas redes sociais são André Santos treinamentos tanto no LinkedIn quanto no Instagram você me encontra como André Santos treinamentos eu queria ser André Santos mas obviamente né 43 mil André Santos alguém já já pegou esse nome então eu botei André Santos treinamentos e ficou até legal porque o que eu faço né é fácil de identificar no LinkedIn eu quase não consigo mais aceitar a conexão então provavelmente você vai me seguir lá né e no Instagram o básico né o padrão já é seguir e a mensagem que eu deixo é seja você não invente não aumente seja você seja espontâneo seja natural seja humano é é mostre a sua essência né teve uma pessoa que eu fiz mentoria ela é superintendente de RH de um banco aqui no Brasil e eu ajudei ela a fazer uns posts e tal foi bem legal aí ela falou pra mim poxa André você me ajudou a descobrir minha melhor versão e contar pra todo mundo a minha melhor versão e eu falei pra ela mas eu não sabia que eu fazia isso né ela falou não você fez isso comigo aí ela escreveu um depoimento inclusive ele escreveu isso aí eu falei posso falar pode pode falar e aí eu eu falei cara vou pegar essa missão pra mim né então eu ajudo as pessoas a trazer à tona a melhor versão dela e contar principalmente no LinkedIn mostrar essa melhor versão né e cada um tem eu acho eu acho interessantíssimo né em 8 bilhões de habitantes não tem uma pessoa igual a outra né nem gêmeos são iguais né pode ser iguais fisicamente mas ali tem uma personalidade diferente então cada um tem uma essência cada um tem uma riqueza isso é que legal da vida então seja autêntico seja você mostre o seu conteúdo a sua essência porque vai ter tem alguém nesse minuto que está esperando você mostrar quem você é pra ser inspirado tem alguém passando por um problema agora que se você contar como você resolver o seu problema você vai ajudar essa pessoa sempre você vai ajudar alguém basta você contar né então tem gente que fala assim ah não mas eu tenho medo de ser arrogante mas eu tenho medo de contar e achar que eu estou contando vantagem olha eu acho que nem 8 nem 80 né não adianta você ser o high profile lá você oh eu sou maravilhoso eu sou isso aquilo realmente fica até antipático né também não adianta você ser low profile não eu tenho vergonha não eu não vou contar não o que vão pensar também você está deixando de inspirar alguém olha a responsabilidade então eu acredito no caminho do meio qual o caminho do meio seja você conte suas histórias inspire as pessoas e você vai ver que sempre tem alguém que vai te agradecer dizendo puxa que legal que você falou isso eu estava precisando ouvir isso hoje às vezes recebo isso André estava precisando ler isso hoje estava com uma dificuldade muito obrigado eu não sei qual é o problema da pessoa não sei o que aconteceu mas eu fico feliz aí eu respondo assim obrigado eu ganhei o dia de saber disso né isso vale mais que dinheiro então seja você seja humano seja autêntico que recado maravilhoso André eu queria te agradecer mais uma vez por aceitar o nosso convite por falar aqui com os nossos insiders inspirar quem estiver nos vendo ou nos ouvindo realmente faz muita diferença às vezes ler algo que a gente precisa naquele momento né e o teu recado final me lembrou uma vinheta de final de ano da Globo de quase 30 anos atrás que acho que se não me engano foi no ano de 91 para 92 invente tente faça um 91 92 diferente antiga tem um pouco disso mas tem um pouco do não invente não tente não faça nada diferente seja você né a Dalva Correia que também é top voice LinkedIn que também teve aqui com a gente a Dalva uma querida disse pra gente aqui na parte dos desafios que se ela nunca tivesse dito pra alguém que ela queria ser promovida na empresa que ela trabalhava né na época ia falar trabalha mas não trabalha mais porque hoje ela também é empreendedora mas se ela nunca tivesse contado ninguém ia saber que ela queria aquela promoção que ela queria aquela vaga então a gente precisa se colocar a gente precisa se fazer entendido porque muitas vezes não tem como adivinhar né e a gente precisa usar as ferramentas ao nosso favor da melhor maneira possível pra que a gente possa sempre ter a melhor versão de nós mesmos né muito obrigada obrigado André por todos esses ensinamentos de hoje aqui obrigada insiders por mais um episódio e obrigada Cleiton Lúcio a gente se vê no próximo episódio beijo para o Fá Oliveira que vai encerrar o nosso Insidercast de hoje obrigado Bá obrigado Fábio pela apresentação André muito obrigado por ter compartilhado conosco esse seu conhecimento foi sensacional é realmente assim os insights vou falar bem rapidinho aqui acho que o primeiro insight é vendas é um processo de relacionamento eu acho que cara se você tem um pequeno processo e você consegue colocar a humanização dentro desse processo vai dar muito certo e acho que o André veio pra mostrar isso então muito obrigado André por ter compartilhado esse conhecimento com a gente a coisa é mantenha processos mas mantenha a sua autenticidade não tente prospectar os seus clientes de maneira totalmente automatizada eu vejo até no Instagram porque como o meu perfil foi mudando ao longo dos meses eu sou aquela pessoa que começou o ano no LinkedIn com duas pessoas como sempre brinco e hoje eu tenho um pouquinho mais de pessoas e por causa disso o algoritmo foi mudando também lá no Instagram porque eu comecei a me conectar com as pessoas no LinkedIn que eu fazia amizade e lá nos anúncios do Instagram tem muitos anúncios hoje em dia de vendas B2B e tudo mais eu reparo muito isso que tipo eles querem vender uma máquina que você escreve duas, três palavras dispara e vai sair dinheiro do outro lado e não é assim vendas é um processo de relacionamento então tenha processos mas não automatize tudo deixe a parte humana continuar o seu caminho interaja com as pessoas de forma única porque como o André disse no encerramento dele existem oito bilhões de pessoas na face da terra e cada uma é diferente da outra então interaja de forma única porque a pessoa que está na sua frente ou a pessoa para quem você vai digitar a sua mensagem é uma pessoa única tem características únicas tem dores únicas e tem qualidades únicas então se você quer vender seja verdadeiramente amigo daquela pessoa e o processo de venda vai se tornar mais fácil e entregar um produto para essa pessoa também vai ser mais fácil porque uma coisa que a gente não discutiu aqui mas provavelmente o André ele vai concordar comigo é o seguinte às vezes você vende você recebe a comissão e tudo mais mas o pós-venda ou se relacionar com o cliente se você não foi genuíno se você não foi uma pessoa autêntica pode ser muitas vezes doloroso porque você se fez de personagem no primeiro momento e aí no segundo momento depois que você pegou o cheque você vai ter que lidar com aquela pessoa que não necessariamente tinha muito a ver com você então se relacione de maneira autêntica seja autêntico e busque ser humano no processo de vendas que você vai ver que realmente as coisas acontecem muito obrigado Bar muito obrigado Fábio eu acho que agora é o Fábio que vai encerrar o programa é como você fala Poxa Cleiton várias insights legais muito obrigado obrigado Bar Rodrigues André que honra ter você aqui com a gente apenas complementando tudo que o Cleiton falou que a Bar falou dando uma visão de branding de marca pessoal a gente fez algumas entrevistas com o Michel Jasper também em LinkedIn Top Voice convida os insiders para acompanharem esse episódio e com a Tiziane Arnold também que ela falou um pouco também dessa busca dos profissionais por oportunidades no LinkedIn no caso de empregos então convido também você que está ouvindo a gente acompanhar esses episódios e na fala de todos que fazem sucesso no LinkedIn como o André ficou muito claro que é um processo igual você na academia né você tem que ter recorrência tem que ter periodicidade tem que ter disciplina tem que estar postando ser original como o André falou como os outros também falaram para a gente então vamos ser originais nas nossas postagens vamos ter recorrências disciplina porque isso é importante também no processo da construção da marca ninguém começa na página como o Cleiton falou com milhões de seguidores o Cleiton começou com dois mas em breve ele vai estar ali com seus maracanas cheios também mas é isso é o processo ele é dia a dia o trabalho do André envolve muita disciplina muita resiliência imagino quantas vezes ele pensou em desistir de estar alimentando a rede mas ele não desistiu ele persistiu e a gente vem falando no Insidercast persista persista os resultados eles não vêm de um dia para a noite e a gente ficou aqui muito também inspirado com a história do André por ele ter compartilhado todo o conhecimento dele a sua história de vida que ele começou lá atrás como seboio depois ele teve o divórcio que serviu como aprendizado para ele e depois a grande crise quantos ensinamentos ele passou para a gente nesse episódio Insider se você gostou desse episódio compartilha com a galera vamos fazer essa família dos Insiders crescer ainda mais siga a gente também no Instagram no LinkedIn a gente está no arroba Insidercast manda também a sua dúvida sua sugestão de entrevistado e crítica por que não no contato arroba insidercom.com eu vou desligando a nave por aqui e a gente espera vocês num próximo episódio porque eu fui eu vou desligando